olá galera é mais um vídeo para o canal criatura de higiene do porto fraco maranhão é aqui eu separei as pombas burguesas dos piscitacídeos estava tendo um probleminha na reprodução delas a questão de ovos as calapicitas estavam devorando ou eram os calapicitas ou os australianos eu não cheguei a ver quem era que estava bebendo os ovos dessas pombas então eu resolvi mudá-las, colocar no viveiro menor ele é 2x2x2 vou abrir um pouco aqui isso aí eu resolvi deixar as pombas burguesas aqui já tem ovos aqui e já tem ovos aqui então eu acredito que deveria ser algum bicho que estaria devorando o ovos delas então o coleção estava conseguindo ter filhotes vou mostrar o viveiro o outro esse outro aqui é bem grande e bem pessoal eu vou estar postando um vídeo sobre as ortopicitacas são ararinhas da caravarela aqui no canal aqui no canal porque no canal no youtube não tem um vídeo não tem informação sobre esse pescita acídio também não é pouco apreciado também é aquela pescita nova chegou aqui ó não perdão essa daqui é a filhotinha assim isso e o cara branca ele botou quatro ovos a fêmea botou quatro ovos só que não tirou é esse aqui ó o novato chegou cara branca muito bonito a pombinha tá ali eu não sei se tem ovos e aqui vai ficar só o casal de pombo peito de vento os três pombos que eu tenho comum aqui eu vou tá soltando eles na praça porque aqui na nossa praça tem muito pombo comum então eu vou levar pra lá e vou soltar todos tô só esperando eles a pombo tem aquele ali ó que é filhote eu não vou direito aquele ali já voa essa aqui é minha mansinha tô na dúvida se eu solto se eu não solto se eu fico com ela ainda tô pensando ainda as maritacas ficou pouco agora ficou só calapsita os calafates e também as os mandarins de pombo mesmo ficou só o casal do pombo peito de vento e os pombo comuns periquita australiana as maritacas ficou também o casal de tizinho o Luiz Guilherme ele aprontando então vai cair filho a rodeia vai então ficou bem bem melhor agora o meu viveiro não ficou tão super que ele tava e também tem a questão do das pombas também é não ficaram junto ficou pombas pra um lado bico torto para o outro então eu vou ver se as calapicitas aumentam eu estou com quinze calapicitas quinze a dezesseis calapicitas e eu tô esperando rir mais é isso aí pessoal não esqueça de deixar o seu like inscrever no canal compartilhar enviar para os amigos indicar tem o instagram também que eu consigo esperar criador lias viana se você tem um viveiro legal é inscrito no meu canal grava o vídeo aqui nas informações adicionais vai estar o link do meu whatsapp vai estar o link do grupo vai estar o link do instagram para você estar acompanhando por lá também